Bom dia, minha gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que estão vocês? Vocês estão bem? Eu tô bem, graças a Deus. Pra quem não me conhece, gente, eu me chamo de Ceará, daqui do Baitaba. Peço a vocês que vai lá, compartilha, deixa o like, vai me ajudar. Se inscreva também, vai me ajudar, tá bom? Vamos dar uma forcinha aí, pessoal. Vamos almoçar aqui, ó. Franguinho de ontem, cortadinho de chuchu, quiabo, arroz e feijão. E esta pimenta é maravilhosa, ó. 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 Meu segredo da minha pimenta, que fica grossinha assim, ó. E o suco de limão que eu botei aqui na doja, botei açúcar e água. Pronto. Vamos lá, ó, gente, ó. Segredo de restaurante, ó. De restaurante não, de onde vem de salgado. Tá vendo? Aí, ó. Tá vendo? Fica grossinha. Ó. Então, vamos que vamos. Arrozinho com safrão. E vamos lá. Gente, a comida é boa. É a hora que me dá a pena. Cala a boca, rapaz. Tá quentinho. É a hora que me dá a pete, ó. Tá melhor uma mão. O braço cai lá de perto de cima, né? Delícia, gente. Ó. Ó. O chuchuzinho com quiabinho. Se não me der fome, pode ser 10, pode ser 9, pode ser 11, pode ser, também se não me der fome até 3 horas, fico, até 3 horas pra não fome chegar. O chuchuinho com quiabinho. Ai, tá quente. O chuchuinho com quiabinho. Comente, gente. O chuchuinho. O chuchuinho. O chuchuinho com quiabinho. O chuchuinho. O chuchuinho com quiabinho. 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 parece que a mão da pessoa vai quebrar se bater no joinha ou se inscrever não tá perdendo nada e como eu deixo alguém se inscrever eu vou lá e também me inscrevo essas pessoas só tá ganhando sobre mim é porque se se inscrever no meu eu vou lá e me inscrevo no da pessoa se comentar no meu eu vou lá e comento também não é bom contaminar eu comecei a tomar café de manhã agora parei de novo dou fome, mas não me dá vontade de comer biscoito nada não vou conversar se eu começar a roer, ouça a fome e passa ele fica subindo pra ver se subiu tá bom tá querendo não, subiu uma vez isso que passa o peito não aprende, não aprende o que? olha lá quando eu subiu quando eu subiu ele fica subindo pra ver se eu respondo quando ele subiu quando ele subiu aqui eu subiu de lá, né eu tomei de gato nele aqui aí eu subiu e ele responde eu fico na minha lá é bom? é bom? é bom? Ele subeu, gente, igualzinho Não tem vez que eu penso que a minha esposa tá chegando Ele fica aqui sujando também, né? Subeu igualzinho Subeu igualzinho A mesma coisa Esse subeu, olha Esse subeu direto, que ainda é eu Minha marisa faz assim Só isso, agora eu faço Ele aprende Quando ele fica tudo quieto, ele começa a subir assim Eu respondo lá da sala Aprenda o quê? Você vê um passarinho cantar uma vez Ele canta Ele não pode ir embora Mas não é que ele morre Meu marido já pegou ele na pista, né? Indo trabalhar Aí tem um dia que ele saiu aqui Fiquei chorando Desesperei Ele deu pro lado do cacau E pro outro lado lá Tem um bocado, né? Que fica cantando Falei, pronto Vai voltar a marrar Olha, ele veio Ele veio, gente Chocou Entrou na casa ali de uma amiga minha O bico Chega tava com o bico aberto Aí eu peguei ele Botei aqui na gaiola Botei água Bebeu, bebeu Ficou cantando Pulando na gaiola Acho que tipo alegre, né? Ele não sabe se virar, não Porque ele já foi de gaiola, né? Não sei o que Ficou cantando Ficou cantando Ficou cantando Você é amor de mamãe, né? O suco eu não vou beber agora Porque eu comi arroz quente Né? Eu tenho esse negócio comigo Da minha mãe, do meu pai Então eu não atemo Pra me beber aqui com medo Eu não atemo Beber depois Então, meus amores O vídeo de hoje foi esse Deus abençoe a todos Nunca deixe faltar um pão de cada dia Na mesa de cada um Não deixe de lá, gente Dá o like Deixar o like, ó Se inscrever e compartilhar Tá bom? E até o próximo vídeo Fui